Aleluia Nada neste mundo satisfaz Tu és a fonte e nunca secará Cante comigo Tua presença Te quer tudo pra mim Tudo pra mim Tua presença Tua presença Te quer tudo Te quer tudo Pra mim És o tesouro do meu coração Quando estou fraco Ele me segue a pão Dos meus céus Ele não 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 se lembra mais De uma manhã Nas mãos de Deus está Aleluia Tua presença E ni Tua presença É mito Tua presença Te quer tudo Coraz Tua presença E crucified Tua presença Essa defesa é tudo pra mim. E essa defesa é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, tua presença é tudo pra mim. Oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, oh, Senhor. Ele é a fonte e nunca acertará Enquanto eu me desesperarei O dia em que faça o passe com o rei Eu estarei Nada neste mundo satisfaz Tu és a fonte e nunca acertará Nada neste mundo satisfaz Tu és a fonte 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 Tu és a fonte